Pra onde você estava indo, Parker? Pra sua aula. Minha aula? Já acabou. Você não está me vendo aqui? Desculpa. Eu tento. Eu quero chegar na hora. Então chegue na hora. Olhe pra você, Peter. Suas notas estão caindo. Você se atrasa pra aula. Sempre parece estar exausto. Tá te esperando. Como assim? Ah, o jeito que ela te olha, o jeito que tenta não olhar, tá na cara, Peter. Eu não tenho tempo pra namorar agora. Está bem? É claro. Pode ir pra casa. E tenha cuidado. Não gosto de você andando com essa lambreta. Tô preocupado contigo. Tá tão solitária. E eu vi a carta do banco. Ah, meu Deus. Tommy, querido, feliz aniversário. Você precisa mais do que eu. Não, eu não posso aceitar. Tem que aceitar. Pode aceitar esse dinheiro de mim. Pelo amor de Deus, não é muito, mas aceite. Não se atreva a deixar isso aqui. Me desculpe. É que eu sinto tanta falta de ser tio Ben, Peter. Eu acredito que existe um herói em todos nós. Que nos mantém honestos. Que nos dá forças. Nos enobrece. E no fim, nos permite morrer com orgulho. Ainda que às vezes, tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. O Homem-Aranha fez isso pelo reino. Ele quer saber pra onde ele foi. Ele precisa dele. O Homem-Aranha fez isso pelo reino. O que foi isso? O que? Peter, é nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Lembre-se, com grandes poderes, tenho grandes responsabilidades. Nós dois não somos tão diferentes. Eu não sou igual a você. Você é um assassino. Bom, cada um com o seu cada um. Eu escolhi meu caminho, ou você escolheu o do herói. Eles acharam você divertido com os tempos. As pessoas nessa cidade. Mas tem algo que é mais do que um herói. É ver um herói falhar, cair, morrer em ação. Apesar de tudo o que fez a eles, com o tempo, eles o odiarão. Por que se importar? Porque é o certo. Você fiou sua última teia-aranha. Se não fosse tão egoísta, a morte da sua namoradinha teria sido rápida e intoler. Mas agora aqui me irritou. Senhor Osborn. Vá com Deus, homem-aranha. Não me importo o que a vida me reserve. Eu nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva. E a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o homem-aranha. 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 Obrigado.